Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros amigos, caros ouvintes que nos acompanham, sentando no ar o programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem Ana Rosa? Tudo bem e você Roberto, como você está? Eu estou muito bem e a gente queria dividir com os nossos ouvintes que esse programa é um programa que a gente grava semanalmente mais ou menos, às vezes a gente não consegue gravar com essa regularidade, mas esse programa pode ser ouvido pela internet. Então você pode acompanhar esse programa talvez até um ano depois que o programa foi ao ar na rádio. Mas hoje que nós estamos gravando esse período, nós estamos no período de Natal, período de final de ano, que é um período muito bonito, não é Ana Rosa? É um período assim muito significativo para quem tem contato com o Evangelho, com a história de Jesus e a doutrina espírita, ela é uma religião, ela tem como base a moral, os ensinamentos de Jesus. Isso mesmo. E esse programa a gente fala de bem-estar, de saúde, espiritualidade e a gente sempre procura dirigir o programa para o ouvinte de uma maneira bastante até às vezes informal, que é tentando falar o coração, tentando falar ao espírito. E para a gente o importante, muitas vezes as pessoas trazem polêmicas, se essa data foi a data de nascimento de Jesus ou não, quantos anos teria Jesus nascido, como seria a vida de Jesus dos 0 aos 13 anos e uma série de questões. Mas para a gente o que importa mais nesse momento é a beleza de ver as famílias reunindo, as pessoas trocando mensagens carinhosas e esse ano a gente sabe que a grande maioria talvez não consiga fazer aquela reunião de Natal tradicional, talvez muitas pessoas tenham que ficar metade das famílias separadas, muita gente com certeza não vai conseguir comprar a presença, como gostaria, talvez a única, a único gesto de Natal seja mesmo uma mensagem de WhatsApp, uma ligação. Mas isso tudo, Ana Rosa, faz parte do momento que nós estamos vivenciando e é importante a gente não deixar de relembrar esse momento, de vivenciar essa fraternidade com muita força para poder lidar com um ano, que foi um ano muito desafiador nas nossas vidas, né Ana Rosa? É, a gente, o nosso programa, ele tenta fazer, como o Roberto falou, essa ponte entre esses conceitos de saúde, sob a ótica da doutrina espírita e a nossa vida diária, né? Então a gente está num momento em que a gente, em dezembro, né, de 2020, então nós estamos vivendo novamente os aumentos dos casos, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde a gente grava o programa e existe toda uma preocupação no momento de que a gente tem os cuidados necessários para se proteger, né, e proteger as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, foi um esforço muito grande ao longo do ano, né, para poder manter as medidas de saúde, de cuidado com a saúde, as pessoas que voltaram a trabalhar, que estão trabalhando, as pessoas têm uma série de cuidados ao chegar em casa, na rua, usa máscara, sair e voltar. Então agora, no final de ano, a gente tenta, de alguma forma, sempre é um espaço de a gente relaxa, né, a gente encontra a nossa família, a gente relaxa, é um momento de confraternização, de muitos abraços, de beijos, como o Roberto falou, né, é um espaço às vezes as pessoas gostam de se presentear mutuamente, de se abraçar, mas a gente precisa, assim, esse ano ressignificar até esses rituais que a gente tem, eu estou falando ritual no melhor sentido, né, esses rituais que a gente tem, familiares, por quê? Porque não é bom que a gente simplesmente não faça nada, então não vai ter Natal esse ano, não vai ter comemoração de Ano Novo, eu não vou fazer nada, mas também a gente não pode fazer com a mesma despreocupação que a gente sempre fez, então a gente precisa esse ano, como tudo que a gente teve que ir fazendo, de alguma forma, ressignificar os nossos encontros, ressignificar as nossas relações, então, esse ano, mais que um evento social, de reunião social, nós estamos sendo convidados a ter um evento de reflexão sobre as relações, sobre a importância do outro em nossas vidas, sobre o que que se faz ao longo de um ano, né, a gente tem aí um ano que foi um ano mais desafiador, como falou o Roberto pra gente, e a gente precisa pensar, né, o que que esse ano nos trouxe, porque muitas dores, muitas tristezas em muitas famílias, mas o objetivo de toda essa prova coletiva que nós estamos passando com a pandemia, não é que a gente seja derrotado, nem que a gente fique amargurado com a vida, o objetivo é que a gente aprenda alguma coisa, o que cada um tem a aprender, só a própria pessoa pode saber, né, Roberto, o que eu tenho a aprender, não deve ser o mesmo que o Roberto tem, o mesmo que o ouvinte tá aí, mas a gente tem um aprendizado que a gente precisa extrair disso tudo, e esse aprendizado talvez seja o grande presente que a gente vai receber de 2020, eu sei que tem muitas pessoas, a gente vê memes, né, a gente vê pessoas na internet dizendo, ah, não quero ouvir ninguém falar de aprendizado em 2020, não quero ouvir ninguém falar que saiu mais fotos de 2020, mas a gente tem que falar sobre essas coisas porque nós acreditamos na imortalidade da alma, nós acreditamos que a vida tem um propósito, se nós espíritas acreditamos na imortalidade da alma, acreditamos que a vida tem um propósito, acreditamos que a vida vem para nos ensinar, para que nós estejamos aqui numa escola, nós temos que pensar o que toda essa diversidade nos deu, nem que seja, tive forças para chegar aqui, tive forças para chegar aqui, conseguir terminar o meu ano com saúde, tive problemas de saúde, consegui me recuperar, estou lutando para me recuperar, então essas lições são lições que ficam para a nossa vida espiritual, não é nem para a nossa vida de encarnado mais, fica para a nossa vida espiritual, então esse ano a gente precisa ressignificar esses encontros, essas reuniões e quem sabe, quem sabe, quem sabe os próximos natais, né, os próximos réveillons, os próximos anos, terão um outro olhar, né, a gente vai encontrar com as pessoas e vai valorizar mais estar com elas, a gente vai talvez ter uma ceia um pouco mais simples, a gente vai se preocupar talvez um pouco menos com presentes, com comprar coisas e a gente vai estar mais atento às pessoas que a gente, né, que é o mais importante. A gente, durante o ano, a gente falou muito sobre sentido de vida, né, Ana Rosa? Então, qual é o sentido de vida e que é muito importante que a gente busque sentido nisso tudo, nas experiências, nas vivências que nós tivemos ao longo da pandemia, porque uma frase que Ana Rosa sempre gosta de utilizar muito nas meditações é quando Jesus disse, né, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Então, Ana Rosa sempre frisa muito isso nas meditações, que a gente pense no sentido da nossa vida. E essa semana, Ana Rosa, eu estive participando ainda de algumas várias reuniões e conversando com vários grupos e a gente pode identificar que eu vou destacar três posicionamentos de pessoas ao longo desse ano, que foi muito interessante. Cada pessoa reagiu de uma maneira, mas eu pude identificar três comportamentos muito recorrentes. A gente tem um grupo de pessoas que teve um grupo de pessoas que teve um ano, assim, que elas dizem ter sido um ano muito sofrido para elas, seja porque realmente nós tivemos muitos episódios que nos causaram, né, muito sofrimento, muito medo, em alguns momentos revolta, em alguns momentos angústia, muitas dores. Tem um outro grupo que não vivenciou esse ano dessa forma. Pessoas que passaram um ano e aí eles não tiveram nenhuma mudança significativa no emprego, pessoas que não perderam o emprego, pessoas que até não fizeram tanto recolhimento durante a pandemia, que foram vivendo e foi um ano meio que sem sentido, porque ao mesmo tempo que não sofreram, foram afetados por isso tudo, mas não viram sentido. E um outro grupo disse que foi um ano de muito aprendizado, seja porque conseguiram superar a desadversidade, seja porque conseguiram aprender, seja porque conseguiram vencer, conseguiram estudar, conseguiram desenvolver alguma atividade diante dessa questão de pouco tempo, de pouco espaço, mas conseguiram. E cada pessoa pode vivenciar esses três grupos ao mesmo tempo, então é interessante isso. Mas a gente percebe que ninguém tem razão ou uma verdade absoluta nesse momento. Então, assim, tem gente que tem o direito de dizer que foi um ano triste, tem gente que tem o direito de dizer que foi um ano feliz e a gente vai ter que, talvez no Natal, se reencontrar com pessoas e lidar com opiniões muito diferentes. Isso vai ser também um outro desafio muito forte para a gente, não é, Ana Rosa? É, assim, a gente tem desafio até mesmo nos, digamos assim, nos cuidados físicos, com o ambiente físico. Tem pessoas que têm usado máscara o tempo todo e a gente vê pessoas que infelizmente ainda se expõem muito. Então, talvez isso também aconteça nesse período, né? O que é mais importante é que a gente pense o seguinte, a gente, né, Roberto, só vai dar conta de si mesmo. Exato. Quando a gente chegar lá no final da vida, né, e eu acho que a pandemia também veio lembrar para a gente disso, né, que existe uma, digamos assim, uma fragilidade da vida. A vida, ela é frágil, né? Ela, ao mesmo tempo que ela é poderosa, que ela é pulsante, que ela é forte, a vida física, a gente tem, assim, ela é impermanente, né? A gente tem, às vezes, uma coisinha invisível, como um vírus. Tem um textozinho da Joana de Anjos que ela fala, assim, que, às vezes, uma picada de um alfinete pode abrir a porta para uma infecção. Então, às vezes, a gente se esquece disso e esses momentos, assim, digamos assim, de instabilidade que vem chacoalhar as nossas certezas, eles vêm para que a gente possa revalorizar, né, ressignificar esse olhar. Às vezes, a gente está achando que, ah, amanhã eu faço, depois eu faço. Não, depois de amanhã eu faço. E o dia de fazer é hoje, né? O dia de ligar para aquela pessoa que a gente quer ligar e dizer que ama é hoje. O dia de doar aquele monte de coisas que estão guardadas e que a gente usa há anos é hoje. O dia de escrever uma coisa boa para alguém, a mensagem de otimismo é hoje. Então, fazer aquele elogio, né, de repente com um colega de trabalho. Então, o dia de fazer, de realizar é hoje. E mesmo para quem não ter, digamos assim, um grande impacto, eu acho que todos nós, de alguma forma, tivemos que pensar sobre isso. Seja para alguns para falar mal, outros para falar bem, para reclamar, outros até para aproveitar a experiência. Mas a gente teve que parar para pensar. E aí, a gente tem que pensar quais são os impactos mesmo. Pensar se essa questão toda de, é, do coronavírus, né, do adoecimento das pessoas, do isolamento. O que que isso trouxe para a gente? Porque para muitas pessoas gerou medo, mas não um medo que normal todo mundo, né, ficou com um pouco de medo. Mas o medo, assim, que gerou um pânico para outras pessoas, é, gerou raiva, né, algumas pessoas relatam que, às vezes, sentem raiva quando vem uma notícia ou quando vem uma atitude na rua, né, de descuido com outra pessoa. Outras pessoas dizem que, é, ficaram muito sozinhas e ficaram deprimidas. Então, a gente tem que pensar, é, qual foi a herança que isso vai deixar. E se essa herança não é uma herança, digamos assim, de neutra para positivo, não estou nem dizendo que se uma herança é positiva, de neutro para positivo, a gente precisa olhar, porque o objetivo divino, né, quando algo acontece assim, não é que a gente fraqueje, nem que a gente fique pior, é que a gente aprenda alguma lição e dessa lição a gente possa sair melhor, né. Então, Ana Rosa, eu já queria te fazer essa pergunta. É, para o ouvinte que está se sentindo que realmente está um pouco, como você falou, né, uma medida abaixo do neutro e se está com a sua saúde, seja a sua saúde mental, sua saúde emocional, eu não diria saúde física, né, mas se está com a sua saúde debilitada, não naturalizar esse processo e deixar que isso, sim, cresça. É, sim, que busque, a gente sabe que é natural esse processo, mas que a gente sempre busque a melhora, não é isso? Sim. O processo é natural, né, mas a gente sempre, sempre, sempre tem que buscar de tudo que acontece, porque, por trás do natural, existe uma coisa chamada, além de causa e efeito, providência divina, por trás dos acontecimentos, a gente precisa buscar o que a gente tem a aprender com aquilo. Então, eu trouxe aqui uma mensagem, também nesse clima natalino, que é uma mensagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, o capítulo 6, o item 7, que é o advento do Espírito, é de verdade, e a gente sabe, né, do capítulo Cristo Consolador, e a gente é que sabe que são palavras de Jesus. E ele inicia dizendo uma frase que eu acho que o nosso programa é muito forte. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Então, ele não começa dizendo só, simplesmente, sou médico, nem o médico do corpo. Ele faz essa distinção, o médico das almas, porque talvez a nossa alma esteja precisando de remédio. E reconhecer isso é algo que faz parte do próprio tratamento, início do tratamento. Porque, muitas vezes, a gente vai ver pessoas que não tiveram nenhum sintoma de coronavírus, não tiveram nenhuma doença física. Talvez até a própria família inteira não tenha tido nenhum contato, nenhum abalo, mas emocionalmente, ou até diremos assim, espiritualmente, as pessoas estão fragilizadas, na verdade, Ana Rosa. Na verdade, a gente tem que sempre pensar o seguinte, tudo procede primeiro do Espírito, né? Tudo procede primeiro do Espírito. A Vera Luiz também fala muito sobre esses Espíritos também, o livro dos Espíritos, né? O mundo espiritual, ele precede o mundo material. Então, é para que algo se materialize na Terra, seja uma ideia, seja uma invenção, seja até mesmo um problema de saúde, aquilo, de alguma forma, encontrou um espaço propício do ponto de vista espiritual. Então, quando a gente tem, assim, uma... A gente está pensando na vacina, por exemplo, né? A gente vai nos exemplos com o nosso dia a dia. A vacina, né? A gente tem pessoas que estudaram muito, pesquisadores, a gente tem os laboratórios ultramodernos, investindo para a vacina, né? As pessoas já estão se vacinando. Mas, com certeza, no plano espiritual, existiam também aqueles mentores que inspiraram os pesquisadores. Existem aqueles que, do plano espiritual, às vezes, em sonho, em desdobramento, encontram com os cientistas e dão uma sugestão. Ninguém ganha a fórmula pronta, porque esse desafio é nosso, dos encarnados. Mas, existe um suporte do plano espiritual para que aquelas ações, aquelas ideias se concretizem. Assim, dessa mesma forma, quando a gente, assim, adoece, né? A gente tem um problema de saúde. Para que aquele problema de saúde se instale no corpo, existiu alguma predisposição do espírito, né? Encarnado para que aquele problema se instalasse. A gente sempre olha a doença como algo, a gente sempre fica pensando, como algo negativo. Mas, às vezes, não é. Às vezes, isso vem numa programação, desde antes da pessoa nascer, com uma programação de que com X idade vai abrir um quadro tal de problema de saúde. E aquilo ali tem um objetivo, um objetivo de aprendizado, um objetivo de reflexão. Às vezes, outra pessoa, ela cultivou, não cuidou bem do corpo, cultivou, digamos assim, uma vida despreocupada com a saúde e aí traz um problema. Mas a origem também é um espírito. Então, Jesus... Às vezes, não estava na programação dela também. Não estava na programação. É uma consequência da... Imprudência. Recente. Recente. Uma imprudência. Então, assim, Jesus, ele, sem procurar, ele falava assim, vai e não peques mais, a tua fé te curou, né? Ele sempre falava sobre isso. Por quê? Porque ele ali estava curando o corpo. Ele estava ali mobilizando os fluidos que ele tinha e que ele sabia muito bem fazer para curar o corpo. Mas se aquela alma não se modificasse, a origem do problema não mudaria. E aí, o indivíduo adoece novamente ou adoece de outra coisa. Então, a gente precisa entender que o primeiro espaço de cura é o espaço da nossa alma. E o primeiro espaço de construção de saúde ou de doença é o espaço da nossa própria alma. A partir dali é que vão se instalar as situações, sejam elas como uma situação, digamos assim, de aprendizado, programada, ou seja como uma situação de consequência, de alguma imprudência nossa. E quando a gente continua a mensagem, a gente vai ler outra frase que diz o seguinte. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. E aí, a gente já começa a pensar assim, a predileção. E é muito bonito porque num mundo de pessoas tão orgulhosas, aquelas pessoas que tinham a coragem de expor sua fragilidade e buscar a Jesus e tinham a humildade de se colocar diante do mundo, diante da sua fragilidade, elas já conseguiam se aproximar mais de Jesus. E ele continua. Então, Jesus fala muito dessa questão da busca, do vir, dessa atitude de ação. Não é uma atitude passiva de sofrimento, de esperar que Jesus... Ele pede que a gente vá até ele, que a gente manifeste uma intenção de cura, de busca de cura, de querer se curar, de querer melhorar. Então, é importante, Luana Rosa, como você disse, que a gente não pode se entregar e naturalizar o processo de sofrimento, o processo de doença e deixar que aquilo vá consumindo sem fim a nossa estrutura física, a nossa estrutura emocional. É preciso fazer uma ação de busca, não é isso? É, a gente está com essa ação de busca que ela depende da pessoa querer, quem está aí nos ouvindo, a gente está chegando no final desse ano de tantos desafios. Se a gente não conseguiu, digamos assim, até agora, ter uma reflexão mais profunda sobre isso, pode ser que a pessoa esteja ouvindo esse programa e diga, eu não quero passar o meu Natal, o meu Ano Novo numa reflexão profunda, né, Roberto? Pode ser que eles sejam nos ouvindo e dizendo assim, como assim eles agora querem que eu passe o Natal e o Ano Novo? e eu quero esquecer, eu quero me distrair, eu quero... Olha, é muito, digamos assim, lícito, né? É lícito que a gente queira distrair, é lícito que a gente queira de alguma forma se desconectar dessa realidade que gera incômodo, que gera sofrimento para a gente. Mas, a gente não tem como fugir da gente mesmo. Essas situações muito difíceis, assim, que estão acontecendo, elas vêm exatamente para meio que nos obrigar a encarar a realidade. Então, a gente não precisa ficar 24 horas meditando nisso. mas a gente pode, né, parar e fazer uma prece e pedir aos mentores, pedir aos amigos espirituais, me ajudem a refletir, me ajudem a entender qual o papel disso tudo na minha vida, me ajudem como eu posso fazer com que essas situações todas me tornem uma pessoa melhor, mais humana, mais solidária, como é que eu posso cultivar mais a minha espiritualidade. Então, a gente pode fazer essa prece para que a gente possa ter acesso a essa reflexão, né, Roberto? O que você acha? É uma boa sugestão? Olha, a prece, nesse momento, ela é o canal direto, né, com Deus. É a própria remédio mesmo e a porta que a gente abre para receber o consolo, né? Então, fazer uma prece nesse momento, isso é muito surpreendente, porque a gente vai ver pessoas que diante da dor agradecem o aprendizado daquela situação, conseguem encontrar forças para agradecer porque já começam a entender, mas que a gente também, mesmo quando está pedindo, se a gente não encontrou, como você falou, de reflexão, se a gente não encontrou ainda sentido, se a gente não está conseguindo ainda parar para lidar com a situação, se quer pensar na situação, a gente sente vontade de fugir, que a gente na própria prece, o ato de pedir forças para lidar com o problema, pedir forças para poder encontrar sentido, já é o caminho para que a gente possa lidar melhor com isso, já é um avanço, né? E esse processo, a gente sempre sabe que ele vai trazer dor em algum momento, mas a gente pode tentar buscar o alívio dessa dor. A gente tem que pensar, né? Eu sempre penso muito em Jesus, né? A questão de Jesus, né? Quando ele estava lidando com as pessoas, não era se as pessoas tinham conhecimento das coisas ou não, né? Jesus vai encontrar com a Samaritana, e a Samaritana, ela era uma mulher que estava indo buscar água, que tinha algum conhecimento das escrituras, mas o povo samaritano foi um povo muito segregado, foi um povo que sofria dos judeus, né? Um preconceito muito grande. E Jesus encontra com ela, e Jesus oferece para ela ali a água, ele diz para ela, né? Dá-me de beber. E aí ela diz, mas por que você está me pedindo água? Eu sou uma mulher samaritana, você é judeu. Os judeus, né? Nem falam com os samaritanos, ela ainda era mulher, então as mulheres eram mais desconsideradas ainda. E aí Jesus, né? Inicia todo o diálogo com ela, dizendo que se ela aceitasse a água que ele tinha a oferecer, que era uma água viva, ela nunca mais sentiria sede. E ela, naquela conversa, percebe a diferença do diálogo de Jesus, a diferença da postura dele, a diferença até da sabedoria, e vai buscar as outras pessoas para que pudessem ouvi-lo. Então, a gente começa a pensar, se trata de Jesus, não é importante que a gente já esteja consciente das coisas, porque nenhum de nós está plenamente consciente da realidade da vida maior, nenhum de nós. Para Jesus, para os Espíritos superiores, o que importa é uma pureza de intenção, é um desejo sincero. Então, assim... a gente vai precisar chamar o nosso intervalo, mas a gente vai continuar falando desse tema para os nossos ouvintes, a gente pede que você continue aqui conosco, tá bom? Muito obrigado, seu ouvinte. voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade. No bloco anterior, Ana Rosa estava falando a gente sobre a passagem da mulher samaritana e o nível de compreensão. Ana Rosa falou que nenhum de nós atingiu o nível total de compreensão da mensagem de Jesus. Continue explicando isso para a gente, Ana Rosa. Isso, não. Então, a gente precisa ter... O que importa para os Espíritos superiores é a pureza de intenção, é o desejo de aprender, o desejo sincero de entender. Então, mesmo que a gente ainda não tenha conseguido fazer uma reflexão sobre o assunto, às vezes, até a gente pode estar com uma visão, que muitas pessoas chegam pensando assim, olha, mas você está equivocado, não é isso que a ciência diz, não é isso que está sendo dito, você está com uma percepção distorcida das coisas que estão acontecendo, a gente pode rezar e pedir ao plano espiritual lucidez, a gente pode pedir que a gente tenha os nossos olhos para ver, os ouvidos de ouvir e se existe uma pureza de intenção, existe assim, realmente, a gente vai ser, digamos, ouvido, a gente vai ser atendido e a gente vai receber de alguma forma esse espaço de cuidado, esse espaço de lucidez, essas ideias vão chegar a gente, às vezes, por uma mensagem, às vezes, por um programa de rádio, às vezes, chega por uma música que a gente ouve e aí a gente tem aquele insight, de repente, dá um clique, como as pessoas dizem, e a gente percebe uma coisa que a gente não tinha percebido antes. Então, eu acho que hoje, quando a gente está falando aqui, a gente resolveu falar sobre Jesus, sobre o Médico das Almas, a gente precisa entender que esse médico, ele diz que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, Jesus diz isso, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, ele veio para as nossas dúvidas, para os nossos conflitos, ele veio para os nossos medos, para as nossas angústias, ele veio para ajudar aqueles que estão em busca de uma melhoria. Então, é hora da gente não deixar de aproveitar essa oportunidade. A gente sabe que dezembro também é um mês que Jesus se aproxima mais da Terra, né, Roberto? Isso é muito bonito, né? As pessoas, Jesus tem uma mudança, existe uma mudança de vibração na Terra e como no Natal as pessoas a gente está vendo, as campanhas em prol das pessoas, as fraternidades, as pessoas se mobilizam para uma bolsa de Natal com presente para as crianças, as pessoas se mobilizam paraíba com as populações de rua, a gente vê que existe uma preocupação, né, até de quem normalmente nem se lembra disso, no final do ano, ah, eu vou ajudar, eu vou doar, eu vou fazer, e isso, a fraternidade, o amor, ele meio que vai amolecendo os corações, né, durante essa época de dezembro, próximo ao Natal. e aí isso faz com que a vibração do planeta Terra mude, e aí Jesus pode chegar mais pertinho da gente, porque aí quando Jesus chega mais próximo da Terra, a gente pode se aproximar mais dessas vibrações, então a gente pode, assim, pedir mais para essas vibrações fazerem morada na nossa casa, na nossa família, para essas vibrações estarem na nossa casa durante todo o ano, estarem no nosso ambiente de trabalho, e principalmente estar no nosso coração, né, é onde a verdadeira mudança precisa se instalar. A gente, no bloco anterior, estava dando uma leitura do capítulo, um item do capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, o item 7, e continuando, tem uma frase que diz o seguinte, não busquei a lures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Então, o mundo seria impotente para nos dar a força e a consolação, a força e a consolação não estariam no mundo, não quer dizer que a gente não vai encontrar consolação, mas essa consolação não viria da matéria, não viria das coisas materiais, eu acho que esse ano ele trouxe essa lição muito forte, que a gente realmente precisa buscar esse consolo, mas esse consolo não está simplesmente nas coisas materiais, porque as coisas materiais elas não são, elas são impotentes para nos dar o consolo que é o real. E aí, Ana Rosa, você fala tanto sobre isso, sobre o, mesmo que a gente receba o remédio material, que vai nos curar doenças, se a gente não conseguir tratar do espírito, se a gente não conseguir tratar desse princípio imaterial que está necessitado de ajuda, a gente vai acabar mais cedo ou mais tarde reencontrando outras doenças, outros problemas, não é isso? É, porque na verdade é como a gente estava falando, a doença ela não é esse olhar de castigo, né? A doença ela não é um castigo, a doença ela é uma oportunidade de aprendizado. Quem está me ouvindo aí talvez esteja doente ou com alguém doente internado, talvez fique chateado de ouvir isso, né? Uma oportunidade de aprendizado é isso que é, né? A gente, mesmo que a gente não goste de ouvir isso às vezes, mesmo que a gente não encare nesse momento o que a gente está passando a prova, o que a gente está passando sobre esse olhar, é isso que é, uma oportunidade de aprendizado. O que que a gente precisa aprender com aquela situação? O que que a gente precisa valorizar com aquela situação? A gente não sabe, só a própria pessoa pode saber. Então, às vezes a gente vai dizer isso ou aquilo, vai imaginar que a pessoa está se sentindo dessa ou daquela forma, mas só ela pode saber porque a doença, assim como uma outra situação, como a qualquer prova que a gente viva, uma perda material grande, uma questão, às vezes, de perseguição ou de calúnia, qualquer prova que a pessoa viva, o objetivo da prova é que a pessoa se torne mais forte, que ela tenha um novo olhar sobre a vida e um olhar mais lúcido. Que ela cresça, que ela se desenvolva com aquilo, que ela saia dali mais potente. É muito comum quando a gente vê alguém passando por uma própria grande, a gente diz assim, eu não iria ter forças para passar por aquilo, eu não ia ter forças de suportar aquilo. E a pessoa que está vivenciando, ela está encontrando forças porque ela se está passando. Então, a gente precisa realmente encontrar essa força, buscar essa força. E existe uma frase que é assim, eu vou pular algumas outras frases, ele diz assim, Amai e orai, sede dóceis aos espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Então, é amai e orai, sede dóceis e invocar, mas não é simplesmente fazer uma prece com os lábios, é invocar do fundo de nossos corações. Então, isso que é o sentido do Natal, Ana Rosa, a gente realmente aproveitar esse momento agora para abrir o coração, lá do fundo do coração, invocar Jesus. Pode ser que quando a gente, aquelas pessoas que até agora o momento não choraram, possam ter um momento de catarse, que a gente se surpreenda com aquele parente que parecia que não estava ligando e que no momento de uma prece chore descontroladamente. Porque quando a gente abre do fundo do coração, muitas mazelas aparecem, muitas verdades aparecem, mas também aparece aquele consolo e aquele alívio, não é, Ana Rosa? importante a gente ter essa experiência espiritual legítima, significativa, real. É um momento propício para isso também, não é, Ana Rosa? É, e a gente, assim, invocar, né, invocação é uma palavra muito forte, né, Roberto? Muito, muito forte. É, porque, assim, invocar significa a gente chamar mesmo para próximo, né? Chamar próximo. Às vezes a gente invoca forças que não nos fazem bem. Às vezes a gente pragueja, às vezes a gente reclama, né? Eu converso muito aqui com as crianças aqui da minha casa, as crianças riem muito, né? Porque, às vezes, assim, ah, esse calor, que inferno, né? O calor do Rio de Janeiro, inferno. Aí eu digo assim, ah, não fala assim do calor, porque joga uma raiva contra o calor, né? A gente joga uma raiva, então, assim, às vezes a gente tá invocando forças ou palavras que são ruins, são pejorativas, e às vezes a gente tá invocando isso pra dentro da nossa casa com relação a alguém que a gente ama, né? Às vezes na maneira como as pessoas se tratam, às vezes a gente vai começar a aprender, mas a gente precisa pensar. Só que a gente pode, então, assim, a invocação, ela pode ser algo bom ou ruim. A gente tem que escolher o que a gente quer invocar. E aqui no Evangelho, né? O que o Roberto acabou de ler, fala da gente poder fazer essa invocação sincera do bem, né? de chamar para o nosso lado os Espíritos superiores, chamar para o nosso lado os Espíritos, digamos assim, de proteção, os nossos amigos espirituais, nossos familiares, os Espíritos amigos. Nosso... Se você ainda não leu, né? Sobre os Anjos de Guarda, os Espíritos Protetores no Livro dos Espíritos, procure e leia. É disponível gratuitamente o Livro dos Espíritos. A FEB disponibiliza gratuitamente um PDF, um material preferido, até no celular, falando sobre os Anjos de Guarda e os Espíritos Protetores. Então, vamos invocar essas forças do bem para estar ao nosso lado. Nós precisamos dessa companhia, né, Roberto? Todos nós temos um Espírito Protetor, um Espírito Amigo que está ao nosso lado. Então, nesse Natal, se alguém vai passar o Natal sozinho, a gente tem a certeza de que ninguém está sozinho, que nós estamos sozinhos talvez só aparentemente, fisicamente, mas espiritualmente as companhias são muito grandes e são companhias reais. São Espíritos que realmente vão estar ali conosco, nos amparando, nos aconselhando, nos estimulando, nos dando os parabéns por ter conseguido vencer essa prova desse ano. A gente começou o programa falando da própria vida, das fragilidades da vida. E a Ivone Pereira, ela diz que a primeira missão do Espírito Reencarnar é sobreviver, é dar conta de estar vivo, desse próprio processo de estar vivo, de chegar até o final da programação do tempo que você tinha para viver. Porque a gente vai encontrar tantos percursos, tantos percalços, nesse percurso, tantos percalços, a gente vai encontrar tantas, inclusive assim, tantas, às vezes, ideações suicidas dentro da gente, ou às vezes, chamamentos para cometer determinados atos de imprudência que vão prejudicar a nossa saúde e, consequentemente, vão prejudicar a nossa própria vida. Então, os Espíritos estão muito felizes e alegres quando a gente consegue pelo menos lutar pela própria vida para se manter vivo e a vida precisa ter essa qualidade, essa qualidade de saúde, Ana Rosa. A gente já está chegando no finalzinho do nosso programa, Ana Rosa. O que mais você queria deixar para os nossos ouvintes nessa mensagem de Natal, de fim de ano? Olha, eu e o Roberto, para quem está nos ouvindo não sabe, nós somos irmãos, né, Roberto? Exato. Nós somos irmãos e, acho que é o primeiro ano que a gente não vai passar o Natal juntos, na mesma casa. Exato. A vida inteira nós passamos, né, Ana Rosa? A vida inteira, graças a Deus, nós tivemos a oportunidade de, eu acho que esse é o primeiro ano em que a gente não vai se encontrar fisicamente no Natal. Mas, é o ano que talvez a gente esteja, digamos, mais próximo em termos de ideias, né, porque a gente tem conversado tanto sobre tudo isso que está acontecendo. Todos os dias a gente manda um texto, um vídeo, a gente conversa, a gente fala, né, sobre os acontecimentos do dia a dia. Então, o que eu posso desejar é que a doutrina espírita possa cair na vida de cada um dos ouvintes como esse bálsamo, né, como essa vitamina, como esse fortalecimento, para que a gente possa, para que a gente possa chegar mais lá na frente, olhar para trás e dizer, caramba, olha, apesar de ter sido muito difícil, nós conseguimos evoluir um pouquinho, dar o passo à frente na nossa evolução e vamos estar mais leves e mais felizes no futuro. E você, Roberto, o que você gostaria de falar? Olha, só posso agradecer de lhe dar um Feliz Natal para todos nós e se, de repente, você está ouvindo esse programa, mais ou menos, a gente repete, né, e não é Natal, já passou o Natal, recebe de qualquer forma esse carinho desse momento, dessa data e rememora um pouco os bons Natais e até por aqueles Natais que talvez não tenham sido tão bons como você esperava, que a gente agradeça essa oportunidade de estar reencarnado e de que Jesus, né, ele encarnou na Terra e ele está vivo o tempo todo nas nossas vidas, né, então é muita gratidão que a gente encerra esse programa e a Ana Rosa vai preparar para a gente ou uma prece, uma meditação, alguma coisa que vai envolver a gente nesse encontro com Jesus, né, Ana Rosa? Muito obrigada. Sim, um beijo a todos. Obrigada, Bela. Meditação Então, queridos amigos, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aqui do programa Medicina e Espiritualidade, nós estamos aqui nesse período de Natal e nesse mês de dezembro, Então, a gente vai sempre, sempre, sempre reportar a Jesus. Não tem como a gente reportar não reportar a Jesus. Eu não sei se você está me ouvindo, se você tem o hábito de cultivar essa relação com Jesus, mas muita coisa do que foi dito sobre ele, o que se discute sobre ele, às vezes não traz ou desvia o nosso olhar da essência de quem foi Jesus. Da essência da bondade, da essência do amor, da essência do exemplo. Até mesmo o fato de Jesus, ele não fundou nenhuma religião. Ele simplesmente vivenciou o amor, vivenciou a dedicação ao próximo, a humildade, ele vivenciou a dedicação, a disseminar esse olhar para Deus como um pai bondoso e amoroso. Então, a gente pode aproveitar esse período para também se libertar um pouco dos atavismos que a gente tem sobre Jesus, nossa ideia sobre ele e poder olhá-lo independente da religião através do qual a gente tem aprendido a conhecê-lo. Jesus não pertence a ninguém, a nenhuma religião assim como Deus. Então, nós podemos entrar em contato direto com espíritos dessa grandeza de Jesus, conversar diretamente com Deus, que é o pai que está acima de qualquer, de qualquer espírito que a gente possa pensar que está Deus. Então, nós podemos nos libertar desses atavismos. Mas, eu queria convidar você hoje para rezar comigo a prece que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Nesse período de quarentena, muitas pessoas precisaram parar de frequentar suas casas espíritas. A maioria das casas espíritas, de forma sensata, restringiu ou fechou ou restringiu muito suas atividades pensando em proteger a saúde das pessoas. Mas, muitas pessoas ficaram ressentidas porque estavam acostumadas a rezar no centro, a ter aquele momento de prece, de página no centro. E, de repente, elas foram, nós tivemos, né, elas, não, nós tivemos que voltar para as nossas casas e construir esse ambiente de espiritualidade, prece e oração dentro dos nossos lados. Algumas pessoas me disseram que não sabiam rezar. Ah, mas eu não sei nem rezar. Eu não sei fazer uma prece. E, no entanto, né, quando Jesus ainda estava aqui encarnado junto aos discípulos, os discípulos pedem, Senhor, ensina-nos a rezar. E aí, Jesus faz com eles a oração do Pai Nosso. Então, hoje, nesse momento tão simbólico, eu queria convidar você, se você já sabe fazer uma oração, nos acompanhe, se você ainda não sabe, vamos pensar e aprender com Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem toda uma explicação, uma interpretação sobre cada frase do Pai Nosso, mas hoje, vamos pensar com o nosso coração, imaginar Jesus na nossa frente, darmos um sorriso para Ele e sinceramente pedir, Senhor, ensina-nos a orar, Senhor, ensina-nos a rezar. e vamos então ouvir as palavras meigas, a voz doce, dizendo que nós podemos orar sim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós podemos nesse momento pensar nas pessoas que nós amamos ou talvez naquelas pessoas com quem nós não tenhamos um laço afetivo saudável, mas podemos trazê-las para serem abençoadas também, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Podemos agradecer por estarmos aqui nesse momento, mas também podemos pedir que o Jesus, que os Espíritos superiores nos sustentem na luta diária, no sustento material, mas também na nossa sustentação espiritual pão nosso de cada dia nos dá hoje e esse pão é o pão material, mas também é o pão espiritual. E vamos agradecer a Deus, agradecer essa energia que nos envolve de amor, que é pai e que é mãe, essa energia que vem de Deus, que não é nem masculina, nem feminina, que é um amor infinito, além das fronteiras do que a gente ainda pode nesse momento compreender. E vamos pedir que o lar de cada um dos ouvintes seja envolvido nesse momento, nessa onda de paz e de proteção, seus familiares, seus amigos, todos aqueles que estão nos nossos pensamentos nesse momento, sejam envolvidos. vamos agradecer profundamente porque sabemos que não estamos sozinhos. Muita gratidão, Jesus, por nos ensinar a rezar. Muito obrigado. Queridos ouvintes, eu e Roberto desejamos a vocês que este ano tenha sido um ano muito abençoado de lições e aprendizado, de força e bom ânimo para seguirmos. Estaremos juntos aqui na próxima quarta-feira. Um grande abraço. Medicina e espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Música até ae. Luz